Música Chupa Rico Eu já comecei, niggas tentaram então lhe levei Reras duvidaram então lhes matei Eu não improvisei, eu só busque alguém Não respondo bife de filha, escondia, criei Só mando fuck pra todos vocês Clima, gang, eu não posso esquecer E se fuck eu sei, eu não terminei Barra do turnivo, nem tu a perceber Mãe na caixa e mãe eu já lhe aducei Cria expectativa, me manda fuder Dripi todo louco, só tá com dizer E esse todo runo é melhor se calar Pra não piorar, eu vou derrubar que nem um caminhão Tu é mais um mundo que a gente ilusão Para muito não vai gostar Niga que ama na pancha me vai sangrar Para muito não vai gostar Niga que ama na pancha me vai sangrar Niga que ama na pancha pelo me grita Infante, chamando falida Minto liga, fico do pica Eu te abito, acho que ela é minha dica 100% é uma testiga Tá um idôo como a tua triga Manto você só com um clique Tipo vencita, muita malícia Parece que bola um azul Pavela luz em comum Tipo que é Fórmula 1 Tô deixando fuma azul Mano, arrasta pra cima, acorda no pescoço E a marca é difícil Se você me quer, você sabe que é bem-vinda Já quero no bolso, guardado com a mão Tô falando, tem um pico Cês que querem se ouvir Pa depois se vingar Niga que ama na pancha Mas nem eu conheço Lhe pergunto Ninguém não sabe Explico Se eu gostei Grupa Paile Mano no meu teu Cata Nas que na guerra Nisso que vão usar Não gosto de chat E se eu continuare Vom meter teu grupo Podem ver a minha ser Yeah Para onde tu não vai gostar Yeah Niga que ama na pancha Me vai sangrar Yeah Para onde tu não vai gostar Yeah Niga que ama na pancha Me vai sangrar Oh Yeah Niga que ama na pancha E Niga que ama na pancha Próximo 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 Próximo